A membrana como decretastes, eu farei como nunca viste antes. Os sacrifícios... Que? O... Que? Sacrifício o que? Você tá ali no voz alta isso como o Kaiser, né? Os sacrifícios... Eu dou uma risadinha, sei lá, Arthur. Eu não consigo entender. Os sacrifícios não sei o que são iminentes. O ponto cêntrico dessa mansão servirá de sítio para a... Oblacão. É um cedilha, é um cedilha, é oblação. Ah, tá. Oblação. Marcarei o ambiente com o incenso purificador do conhecimento. Kaiser, o que você tá lendo? Eu não entendi, tá? Parece uma língua muito antiga, sei lá. Isso é português. Português antigo.